Imagem Interativa Eu procuro, mas não acho resposta Por que separa-nos, se nós nos amamos? Porque tudo que eu quero é te ter Você é minha vida, meu mundo é você Me lembro da nossa lua de mel Pusemos amor na chuva, então escuro estava o céu Relâmpados por todos os lados Clareavam nós dois Seu corpo molhado Te juro, não sei o que fazer Se tudo que eu faço Só me faz lembrar você Baby, pense mais um pouco Volta pra mim Pois estou ficando louco Outra chance É tudo o que peço pra você Outra chance Não deixe nosso amor morrer Outra chance Não deixe nossa história acabar Outra chance Para que eu possa te conquistar Outra chance Vamos, meu amor, ficar juntinho Outra chance Nunca resistiu ninguém Em meu caminho Outra chance No meu peito solta e vaga pra você Vamos juntos Ver o nosso filho crescer Rapaz, são demais Languita, Rio, Marcos, Bahia Eu vou tudo, mas não acho resposta Por que separamos Se nós nos amamos Porque tudo que eu quero é te ter Você é minha vida Meu mundo é você Me lembro da nossa lua de mel Fizemos amor na chuva Tão escuro estava o céu Relâmpagos por todos os lados Clareavam nós dois Seu corpo molhado De julho não sei o que fazer Se tudo que faço Só me faz lembrar você Baby, pense mais um pouco Volta pra mim Pois estou ficando louco Outra chance É tudo o que peço pra você Outra chance Não deixe nosso amor morrer Outra chance Não deixe nossa história acabar Outra chance Para que eu possa te conquistar Outra chance Vamos, meu amor, ficar juntinho Outra chance Nunca resistiu Nunca resistiu em meu caminho Outra chance Tenho meu peito Só tem vago pra você Vamos juntos Ver o nosso filho O que ser A voz é um líder O mundo de amor O mundo de amor